Tudo! Eu preciso dar minha opinião pra tudo! Eu preciso! Eu quero falar! Fico o tempo todo clicando, posso participar? Por favor, deixa eu participar, pelo amor de Deus! E assim faz 10 horas de debate, o pessoal não faz outra coisa. E daí você entra sem saber nada sobre o assunto que tá sendo debatido. E você sai sabendo menos.